Caraca, velho, foi a melhor caída da minha vida, puto que pariu, ou, eu tava muito rápido, aí tipo, do nada, cê, cê, tipo, vai tentar fazer a manobra e cai, meu, é muito bom, nossa senhora, eu tô toda molhada, mas quem liga, nossa, muito bom, olha pra isso que viste, gente, nossa senhora, ó, pra isso, caraca, meu, ó, mas que, aaa, moleque! Ô, tô feliz demais, caraca, vale a pena demais, puta que pariu, meu, nossa senhora, nossa, é muito liso, cara, é muito bom, olha pra isso, o povo descendo, ó, ó, caraca, velho, ó, nossa senhora, não, e o bom de tudo é que a montanha está vazia, a montanha é nossa! Uhul, qual é, meu irmão? Olha, sinistro, velho, aquele é um das crianças, tem que ir um lado pro outro, um lado pro outro, é, já tô fera!